Olá pessoal, hoje eu gostaria de trazer um tema para vocês, bastante conhecido na Torá do Brighi Avot. Brighi Avot é um livro cheio de bishmayot, ou seja, a base da nossa Torá oral, que é trazendo vários ensinamentos de nossos adiquitos da Torá, de conselhos e frases que podem perpetuar para toda a eternidade, inclusive nos dias de hoje, com toda a tecnologia, de como um judeu tem que agir. E tem uma pergunta no Brighi Avot, famosa, bastante famosa, comentada, eis eu a rá rá, quem é o sábio? E tem duas respostas no Brighi Avot, duas frases separadas, hoje a gente vai falar somente de uma, que é eis eu a rá rá, aroeta no lado. Quem é o sábio? Aquele que consegue ver o que vai acontecer como consequência no futuro. A gente se pergunta, o que a Torá está falando aqui? A Torá está exigindo que cada um por si seja um profeta? Com certeza não, mas é o objetivo da Torá. Tem uma pequena história que vai elucidar perfeitamente, Bezetta chega a essa frase. Tem a frase, uma história de um pássaro que ele está caminhando na floresta, e ele vê do nada que tem uma comida, um pedacinho de comida, e está morrendo de vontade de se aproximar. Ele chega perto dessa comida, e ele vê que tem uma corda, um quadradinho, uma grade, que está perto dessa caída, sem ele pegar o pedacinho de pão. Ele não entende bem o que vai acontecer, mas ele acha que pode ser aquele seu maísca, que ele vai ser pego. Ele se aproxima, pensa, o que eu faço? Esse cheirinho do pão maravilhoso, morrendo de vontade. Por outro lado, tem alguma grade, alguma coisa estranha, ruim que pode acontecer. Obviamente isso é uma história somente para elucidar. Ele fica naquela, vou, não vou, vou, não vou. A história diz que ele fecha os olhos, fecha os olhos, pula, e pega um pedaço de pão, e cai a grade, e ele fica preso. A mesma coisa que o pericavoto quer dizer. Muitas vezes a gente se depara em frente a uma situação da nossa vida que a gente poderia fazer um balanceamento do que é bom, o que é ruim, o que eu quero disso, o que a chama em cima quer de mim. Mas quando a gente não faz essa conta, e a gente sempre a gente bota a mão no fogo, às vezes o fogo não queima. Ele não é o fogo que queima hoje, ele é o fogo que vai queimar mais à frente, para a pessoa tiver um sofrimento daquilo, ou de um passo errado. Então a Torá sempre diz, sempre pense, faça o balanceamento, o que vai sair da minha ação daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E é assim, somente dessa forma faça essa atitude. Para que dessa forma a gente possa saber como um judeu tem que pensar, e valorizamente como um sábado da Torá tem que pensar. Shabbat Shalom e até a próxima.